Agrobande, oferecimento Campos Verdes, trabalho sério e com responsabilidade ambiental. E se crede Dexis, conecta, transforma e muda a vida da gente. Bom dia, o Agrobande está começando agora. Olá, bom dia e vamos aos destaques do programa de hoje. Você vai saber a importância da análise de solo. Durante esta semana, a Tratoraço reuniu mais de 150 tratores em Maringá. Encontro estadual de Pitaia será nesta semana em Marialva. O Agrorec. O uso do canabidiol se torna mais frequente no Brasil. Saiba por que as folhas de soja estão enrugando. O especialista Jair Benalha faz uma análise deste início da safra de verão. E ainda, a moradora de Iguatemi cria animais para lá de diferentes. Estes e outros destaques você confere no Agrobande, que já está começando. Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo a mais um Agrobande com as principais informações do agronegócio. A partir de agora, aquilo que foi destaque durante a semana nesse setor, que é tão importante então para toda a economia do Brasil e para a nossa população. E eu começo hoje com uma informação sobre o canabidiol. Isso mesmo, esse produto que está sendo cada vez mais consumido aqui no Brasil. Né, Amaro? Bom dia. Olá, bom dia, Kleber. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Agrobande. Um prazer mais uma vez estarmos juntos aqui, mais um final de semana, para mais um programa, trazendo as informações do agronegócio. Esse primeiro assunto, Kleber, é muito importante a gente falar aqui, porque muita gente não sabe como é feita a extração, né? É muito importante a gente trazer aqui essa explicação sobre esse assunto, porque muitas pessoas acham que a maconha medicinal tem relação com a maconha recreativa, e a gente sabe que não tem. Veja nesta reportagem a explicação a respeito de como é feita a extração para o uso do remédio. Desde dezembro de 2019, está autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária a comercialização de produtos específicos à base de cannabis, a planta da maconha, em farmácias aqui do Brasil. É a chamada cannabis medicinal, pois dela se extrai um composto químico, o canabidiol ou CBD, que tem demonstrado bons resultados em diferentes tratamentos de saúde, como explica o médico especialista em medicina canábica, Marcelo Braganseiro. O canabidiol é um fruto, ele é extraído, o óleo extraído da flor da cannabis sativa, que é a maconha, propriamente dita, mas é aquilo, é separada a parte ruim e deixa-se a parte boa. Essa parte boa, que é deixada, ela pode ser dosificada tanto para crianças como adultos e idosos em várias patologias já comprovadas. E essas patologias vão desde o autismo, propriamente dito, até Parkinson, Alzheimer e outras doenças correlatas também. Sistema neuromuscular e também neurológico. O advogado Paulo Chudo fala sobre a legislação desse medicamento no Brasil. A legislação brasileira, infelizmente, caminha em passos curtos quanto ao canabidiol. Tivemos agora, recentemente, um parecer do Conselho Federal de Medicina, que graças a Deus está suspenso, falando que não serviria para algumas patologias. A ciência prova ao contrário. Então, quanto à nossa legislação, ela anda a passos curtos. Há muitos medicamentos, a base do canabidiol, que está autorizado pela Anvisa. Mas, infelizmente, ainda há muito que crescer e muito que evoluir quanto a isso, pois estamos perdendo para vários países vizinhos nossos. Para o médico, um grande avanço. Primeiro, tem que desmistificar o papel da medicina canabidiol no Brasil, porque ainda existem muitas coisas a serem vencidas, por conta de legislação e tudo mais. Maíra Costa é mãe da pequena Giovana, de apenas três anos, que é autista. Há um ano e meio, a filha faz uso do canabidiol e, segundo a mãe, ela vem apresentando uma enorme melhora. Ela tinha muitas crises, ela batia muita cabeça na parede, ela se irritava, ela chorava. E depois, assim, foi só maravilhas. Ela teve um salto muito grande. Hoje em dia, ela é uma criança. Eu falo que antes, podia cair o mundo do lado dela, que ela não se percebia. Gente, às vezes, da família, de perto, nossa, mas você vai dar maconha, nossa, você vai dar isso para a criança. E não tem nada a ver. Então, assim, não fiquei com receio. Na verdade, foi uma alternativa e foi a melhor escolha. Mas será que o canabidiol apresenta efeitos colaterais? Os efeitos colaterais não amigilatados são diretamente com a composição do óleo, que, na verdade, já próprio nome já diz, né, o óleo, que são a diarreia nos primeiros dias de uso, que tende a terminar em três a cinco dias no máximo. Em relação aos fármacos que a pessoa, normalmente, já toma, que, normalmente, a gente mantém o que o paciente já toma e entra com a medicina canábica paralelamente, cuja ideia futura é o desmame desses fármacos que a pessoa já toma para deixar apenas a medicina canábica. Então, seria mais em termos de interação medicamentosa, de um medicamento brigar com o outro. Por isso que é repassado sempre de uma forma adequada. Ou seja, uma hora de diferença entre o canabidiol e os medicamentos de farmácia. Paulo lembra ainda que o custo é muito alto. O médico prescrevendo o canabidiol, essa pessoa vai pegar essa prescrição, vai entrar no site da Anvisa, com a senha dela do gov.br, ela vai conseguir fazer o requerimento da autorização para a importação do produto à base da canábis. Saindo essa autorização, ela já pode procurar a indústria farmacêutica, a indústria farmacêutica já manda o produto já direto da indústria, direto para a casa da pessoa. Existem inúmeros valores, tá? Existem inúmeras indústrias que estão vindo para o Brasil. Esse valor pode chegar de R$ 250,00 até R$ 8,00, R$ 9,00. É o médico quem manda e quem indica tal medicamento. E aí eles acertam diretamente fora do Brasil. E aí vem importado. Está demorando hoje em torno de uns 40 dias para chegar o medicamento. E agora a gente vai ver imagens do tratoraço que foi realizado nesta semana aqui em Maringá, no dia 15 de novembro, dia da Proclamação da República. Muitos agricultores, tratoristas, vieram do campo, de toda a região e estiveram ali apoiando aos manifestantes nesta manifestação que está ocorrendo já há vários dias, algumas semanas, em frente ao tiro de guerra aqui em Maringá. Vamos acompanhar então as imagens. Maringá no espaço Maringá no espaço Maringá no espaço R$ 55,00 Isso mesmo Amaro, olha só então esse tratoraço, ele reuniu exatamente 168 tratores, agricultores aqui de Maringá, eu particularmente, desde que eu me conheço por gente, eu lembro que teve um evento assim lá atrás, quando uma cooperativa aqui de Maringá, ela estava meio com as pernas bambas, mas aí o pessoal reuniu, fez aquele tratoraço, mas dessa magnitude eu acredito que seja o maior tratoraço da história aqui da cidade de Maringá. Então o pessoal aí no dia 15, eles saíram a maior parte dos tratores ali do Guerra, mas teve produtor que veio de Sarandi, de Angulo, Iguaraçu, teve produtor também que veio de Mandaguaçu, Marialva, outros municípios aqui da região, e todo mundo se reuniu ali em frente ao tiro de Guerra de Maringá. Eles participaram de vários eventos, inclusive teve até um terço lá que o pessoal rezou, e ali do Guerra o pessoal partiu, mas não só ali do Guerra, do Guaiapó, da Venda 200, Placa Hiller. Então os produtores seguiram ali pela estrada do Guerra e entraram trafegando pelas ruas da cidade. Os manifestantes foram recepcionados ali no TG por manifestantes que estão há vários dias, assim que a eleição terminou, então eles realizam uma vigília interrupta ali no local. Então esse pessoal recebeu os agricultores com aplausos e palavras de apoio. A Avenida Mandacaru ficou tomada então por pessoas com bandeiras do Brasil e camisetas verde e amarelo. Nenhum incidente foi registrado no local, hein, Amaro? Pedi também para o Sidmar colocar para a gente aqui, né, Kleber, as imagens feitas com o drone pelo Paulinho Fonseca ali do Guerra. O maior grupo de tratores saiu ali da região do Guerra, Kleber. O pessoal da família Crem, Vizioli, Careba, Fonseca, França, Bavillone, Favoreto, os portugueses, né? Isso mesmo, e teve também a participação do pessoal das famílias Marcon, dentre outras, então, que estiveram ali. Segundo os produtores, é um movimento em prol da democracia e contra o resultado das eleições. Então os produtores não se identificam nada com esse novo governo que ganhou aí para a presidência da República. Então, por isso, toda essa manifestação, tá? Então, pessoal, os agricultores ali participando desse tratoraço que foi o maior da história aqui do município de Maringá. Agora tem a mensagem da Sicredi Dexis. Sicredi União Paraná São Paulo agora é Sicredi Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Sicredi União Paraná São Paulo agora é Sicredi Dexis. Dexis, que derivado do grego, dexioses, representa o ato de apertar as mãos. Dexis, porque fazemos questão de conhecer e reconhecer nossos associados, colaboradores e parceiros. Dexis, porque oferecemos as soluções e os incentivos que só o Sicredi tem com um olhar pessoal intransferível de quem sabe com quem está falando. O Sicredi que você conhece, com o nosso jeito de transformar realidades, Sicredi União Paraná São Paulo, agora é Sicredi Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Sicredi também que é um grande parceiro dos produtores rurais. Agora tem o TikTok Agro. Começamos o TikTok Agro mostrando esse pé de cabra. Olha o galinho bravo! Embarcando no galope Sela rolou. Sabe aquela bundinha cacacacá da cebola que você joga fora? Comece cortando como estou mostrando. Depois coloque em uma vasilha com água e deixe a natureza trabalhar. Aqui são elas depois de três semanas por aí. Vamos plantar. Sem segredo, apenas enterre. Aqui são nossa plantio de cebolas. Olha que coisa mais linda! Dá pra usar as folhas como tempero também. Por fim, os leitões famintos. Por fim, os leitões famintos. E hoje, né Kleber, a gente inicia um quadro técnico aqui também, muito importante dentro do Agrobande. Onde os especialistas vão orientar os agricultores com relação a situações diversas no campo. Dentre elas, o que a gente vai trazer hoje, é o controle de pragas e doenças. A adubação, o manejo do solo, dentre outros. Kleber França. Exatamente, Amaro. A análise de solo é muito importante pro produtor rural. Seja pra ele economizar na questão insumos. E seja também pra questão da produtividade da área. Mas quem tem mais detalhes pra gente é o Cadu. Ele que é especialista, então, em análise de solo e agricultura de uma forma geral. Cadu, você é agrônomo? Sou engenheiro agrônomo, atualmente consultor técnico e proprietário da Farmers Consultoria. Tá certo, então. E o Cadu, ele vai explicar pra gente, então, quais os principais benefícios e qual a importância, então, da análise de solo. A importância da análise de solo é trazer para a realidade da fazenda o direcionamento das estratégias para o aumento da produtividade. Sendo possível, encontrarmos dentro do perfil do solo, onde está cada nutriente e a quantidade de cada nutriente, que é extremamente importante, para traçarmos os novos formulados que serão usados nas próximas safras, as adubações de cobertura e as reposições, por exemplo, de calcário e gesso das áreas agricultáveis. E no caso da análise de solo, os principais benefícios que o produtor pode ter, então, no caso, é o que? A escolha correta do formulado em que vai ser utilizado, a dose correta, a grande questão também que estamos falando de oscilações de preços de adubos. Então, realizar uma compra correta, financeiramente falando, a gente consegue criar uma estratégia melhor para o produtor. Na questão técnica, nós conseguimos comprar de forma mais incisiva o adubo ou o formulado, ou até mesmo a proporção do formulado a ser utilizado, com maior clareza na questão técnica. Seja ele um 43010, por exemplo, ou um 22018, ou um 32121, de acordo com a real necessidade de cada região, de cada solo e de cada ponto amostrado. Cadu, e ocorre no caso do produtor aí de casa? Ele compra um adubo muito caro, que tem um monte de nutrientes, e na verdade está sobrando aquilo no solo dele. Ocorre muito isso aí? Sim, muito. Com as amostragens, principalmente as estratificadas, nós conseguimos ajudar o produtor a posicionar melhor o seu adubo, seja ele com o uso de disco, seja ele com o uso da botinha. Com essas informações de análise de solo, 0 a 10, 10 a 20 centímetros de profundidade, nós conseguimos fazer uma melhor orientação, seja ele em dose, seja ele em formulado, ajustando a estratégia a ser utilizada na fazenda. E para os produtores que vocês já atendem hoje, vocês conseguiram obter bons resultados? Você tem algum exemplo que você pode passar para a gente? Sim, com certeza. Nós fizemos alguns ajustes para essa safra, porque antes dessa safra, nós já fazíamos adubações mais pesadas. Quando chegamos nessa safra, que precisamos tirar o pé um pouco dos investimentos, nós conseguimos reduzir doses de adubação. Como tivemos toneladas de adubo mais caras, esse ano, com a redução das adubações, nós conseguimos também economizar para o produtor no valor final da adubação. As coletas de solo são respeitadas de acordo com as estratégias definidas antes da coleta, seja ela por grid ou zonas de manejo. Dentro das amostras em zonas de manejo, são utilizadas as profundidades 0 a 10 centímetros, 10 a 20 centímetros e 20 a 40 centímetros. Nessas faixas de profundidades, são possíveis realizar os diagnósticos de baixo ou alto níveis de nutrientes e também as necessidades de incorporação de calcário ou não, de uso de gesso ou não para correção de camadas subsuperficiais e até mesmo a reposição do calcário quanto a sua frente de alcalinização. E no caso, aumento de produtividade pode ser considerável? Com certeza. O objetivo principal é criar uma estratégia para o aumento da produtividade, com certeza de uma forma sustentável, sendo ela com economia de gastos e usando o produto que será realmente necessário para aquela área. Confira agora como vai ficar o tempo neste final de semana e nos próximos dias. E assim a gente encerra o primeiro bloco aqui do Agrobande e daqui a pouco tem mais. O Agrorec? E olha a molecada brincando atrás do gol. Tem também, por que será que folhas de soja estão enrugando? E ainda a moradora de Iguatemi vive com um bichinho no mínimo estranho. O Agrobande volta já já. Prepare-se para um novo mundo. Mais inovador, com mais tecnologia e produtividade. Bem-vindo ao mundo Synthese AgroScience. Soluções para um novo agro, que promovem proteção, nutrição e resultados. Synthese AgroScience, uma marca da Campos Verdes. O futuro do agro. E agora o Agrobande já está de volta com informações do agronegócio. Você acompanha a gente sempre aqui na TV Maringá, canal 6.1 para toda essa região de Maringá. E 15.1 para a região de Paranavaí. Também no YouTube da TV Maringá, TV Maringá Oficial. Você acompanha, você curte, você se cadastra lá para acompanhar toda a programação da TV Maringá. Inclusive o Agrobande. Tem também na nossa fanpage Agrobande Oficial. E no nosso YouTube também, Agrobande Oficial, onde você acompanha os nossos programas. Desde aqueles primeiros programas ao programa atual. Então é só acessar também no YouTube. Tanto TV Maringá quanto Agrobande Oficial. Bom, a gente agora vai com você, Kleber. Isso mesmo, Amaro. Vamos trazer essa informação agora. Quem mandou para a gente um vídeo foi o Eduardo Augustinho. Ele que é coordenador de fruticultura aqui do estado do Paraná. E ele dá detalhes então sobre esse encontro que ocorre em Marialva agora na próxima semana. Esse evento é um evento estadual, Amaro. E ele está vindo incluir pessoas de fora do país. Tem produtores da Argentina querendo vir. É um evento que tem grandes nomes da cultura da Pitaia, pesquisadores do Brasil. Que tem uma repercussão muito grande. Tem gente da IPAGRE, gente da Embrapa, gente da APTA em São Paulo. O professor Pitaia está vindo conosco. Tem apoio da Associação Brasileira dos Produtores de Pitaia do Brasil. Então é um evento estadual, que estamos trabalhando já com esse pessoal há algum tempo. Esse pessoal está comigo desde 2017. Em função dessa pandemia, a gente não pôde realizar antes. E agora nós estamos junto com a Associação de Engenheiros Agrônicos de Maringá, com o CREA, com o próprio CENG, com o próprio IDR Paraná, ao qual eu pertenço. E a Maringá, a gente somamos esforço para a realização desse evento aqui em Marialva. E como está a expansão dessa cultura, a Pitaia, no Paraná? Olha, Amara, nessa semana aqui saímos a uma das frutas que o Paraná vai começar a exportar. Então é uma cultura que vem crescendo. Só para você ter uma ideia, eu fui visitar o oeste do Paraná, em Ramelândia. Uma área de 3 mil metros, 90 mil reais. Dá 270 mil reais por hectare. Então é uma cultura de alta rentabilidade. Exige um certo profissionalismo. E é uma cultura ainda em expansão no Brasil. A gente percebe que tem muitas mudas chegando e falta informação na cultura. Por isso que nós estamos realizando esse evento em Marialva. A gente até já mostrou aqui no programa a produção de Pitaia aqui na nossa região. O produtor de Marialva também. E já viu que é uma dedicação dele exclusiva hoje. Ele até deixou de produzir a uva para produzir a Pitaia. É que a uva sofre grandes problemas na nossa região, além de demandar muita mão de obra. Nós temos produtores que têm a uva como negócio principal, tem maracujá e também tem a Pitaia. A Pitaia é uma cultura de valor agregado e ela abre um cenário novo de exportação. E também é uma fruta que o consumidor brasileiro está descobrindo ela ainda. Você não tem ela direto no supermercado. Mesmo a agroindústria hoje já vem começando a fazer algumas inserções no mercado para colocar polpa. Inclusive há uma certa demanda por polpa de Pitaia. Então você percebe que é uma fruta nova, exótica, apesar que ela entrou em 92 no Brasil, tem mais de 30 anos. Mas é uma fruta que ela está em expansão. Eduardo, e o manejo dessa fruta, só para a gente relembrar aqui, o produtor rural, aquele que tem interesse em fazer o cultivo da Pitaia. É uma fruta que a primeira coisa, algumas variedades hoje que predominam no mercado, são as variedades de cor vermelha, roxa. E já foi branca. Alguns produtores, inclusive, tiveram tirando o branco. Só que alguns produtores já voltaram, se é a AG São Paulo, a comprar branca. Então é muito dinâmico o mercado. Então você parte de uma muda, tem que ter qualidade. Então a gente não tem ainda um viveiro credenciado. No evento, vamos falar de viveiro e produção de mudas. A pesquisa do IDR está trabalhando três materiais. O doutor Faleiros da Embrapa lançou materiais já registrados. Então é uma novidade dentro do setor, que é um material registrado pela Embrapa, material testado. Então é uma cultura que envolve muito capricho, porém menos trabalhosa que uma uva. Então ela exige irrigação, exige um bom manejo de solo, exige podas, exige um bom controle de pragas e doenças. E uma cultura comparada a culturas como uva, por exemplo, é uma cultura mais rústica. Mas é uma cultura exigente, sim. E exige muita qualidade para você ter um consumidor final. Para quem tem interesse em participar desse evento, nos dias 23 e 24 em Marialva, onde vai ser, horário e a questão da inscrição? A inscrição está disponível no site do IDR. A gente pode passar para ti, você pode colocar, tem que fazer a inscrição presencial. E também vai estar disponível online no canal do YouTube do IDR Paraná. E isso aí é um evento democrático, então todo evento vai ser transmitido, tanto via internet, como presencial, que as pessoas vão estar lá conosco. O que esperamos é que isso aí dê um novo salto na cultura do estado do Paraná, com uma nova visão. Junto a esse evento, tem um seminário para dirigentes vinculados à horticultura. Onde as cooperativas, dirigentes de cooperativa, vão conversar entre si e vão conversar com o SEASA, vão falar de exportação, vão discutir, talvez, novos desafios para esse setor que tem que se organizar para a exportação e para mesmo o comércio interno nosso. Mas a pitaia faz parte desse processo, como outras frutas. Muitas vezes você vai para um mercado, você vai em um caminhão ou uma carreta, você precisa pôr caixas. De repente a pitaia pode ser uma dessas frutas que está indo para o mercado, como pode ter uma laranja, pode ter outras frutas, uma uva, que normalmente o supermercado não compra uma fruta só. Então a gente tem que enxergar esse cenário também. E agora tem a participação do advogado especialista aqui no Agrobande, sempre trazendo a orientação ao amigo produtor rural. Vamos à pergunta, estou com problemas para receber o seguro. Tem algum prazo limite? Por que eles não pagam? E por outro lado, estou pagando juros de 2% a 3% para o banco? O José de Maringá é quem pergunta. Olá, tudo bem? Olha, o seguro, como eu já disse outras vezes, é um assunto extremamente complexo, mas uma coisa que a gente tem que deixar bastante claro é, todo contrato de seguro tem que ser lido à luz do Código de Defesa do Consumidor. E sabe o que isso significa? Isso significa uma proteção muito grande, seja o produtor rural que contrata um seguro agrícola, seja qualquer segurado que contrata uma cobertura de seguro. Porque além das proteções do Código Civil, ele ainda tem as do Código de Defesa do Consumidor. O que acontece muito costumeiramente nos casos de seguro agrícola? O produtor tem um sinistro, aciona a sua seguradora ou aciona o seu banco onde ele fez a pólice e inicia o processo de análise. Não raro. Esse processo de análise é extremamente lento. E quer saber, em muitas causas, essa lentidão é proposital, porque o prazo de prescrição, ou seja, da perda do direito de ação por parte do produtor, o prazo da perda de exigência do direito na justiça é de um ano só da comunicação do sinistro. Então o produtor teve a quebra de safra, teve o sinistro, comunicou oficialmente ao banco, comunicou oficialmente à seguradora, abriu o prazo de um ano. E o que normalmente a seguradora faz? Demora. E demora quanto? Demora muito, até para que esse prazo se esvaia. O que o produtor deve fazer então? Enquanto o produtor percebe que esse prazo está se esgotando, está indo de uma maneira muito lenta, ele precisa procurar um advogado, talvez não para entrar ainda com uma ação judicial exigindo o pagamento do seguro, mas no mínimo para fazer uma notificação extrajudicial da seguradora, uma interpelação. Vamos agora a mensagem, o recado da Agro Safra aqui no Agrobante. A Agro Safra com experiência no ramo de mais de 40 anos, no ramo de retífica de motores e recuperação de cabeçotas, blocos, veia-brequins, agora resolvemos investir em mais um setor para ampliar nossa gama de serviços para o produtor, para o cliente, que vai trazer mais uma facilidade para o cliente. Seria a parte de injeção diesel e a parte de bomba injetora também. Estamos com equipamento de alta qualidade, equipamento de ponta e com profissionais gabaritados para executar esse tipo de serviço. É isso aí, Kleber. Como o Vilmar acabou de falar, a gente está com todo o material para melhorar a tendência dos nossos clientes. E você que tem um veículo a diesel, está com dúvida, está fumaciando, está gastando, seja lá um Jeep Compass, um carro utilitário, seja o Amarok, uma Hilux, um S10 ou seja um caminhão até a linha Volvo, Scania, a linha FH da Volvo. A gente está mexendo também em veículo agrícola, as máquinas agrícolas, trator, colhedeira, colhedora de cana. A gente trabalha com todo esse material, compramos máquinas para melhor atender, aparelhos para fazer diagnóstico preciso no teu veículo. E o fundamental, tratar bem nossos clientes, fazer com que eles se sintam em casa, fazer com que saiam satisfeitos. Perfeito? Então, qualquer dúvida, é só estar entrando em contato com a Grossafra. A gente vai estar indo até você, prestando suporte, prestando socorro, também com o serviço de chicote, que é importante falar. Dê um defeito no chicote do teu veículo, está com a luz acendendo. A gente tem um aparelho para passar, diagnosticar esse defeito e corrigi-lo para você. Perfeito? O Kleber também conversou com um especialista para saber de uma outra preocupação do produtor rural. Por que as folhas da soja estão enrugando? O Kleber foi saber. Vocês já perceberam isso? Exatamente, Amaro. O enrugamento das folhas nas lavouras de soja tem sido percebido por muitos produtores. E quem tem uma explicação para a gente, mais uma vez, é o Cadu. Ele participou agora há pouquinho, aqui falando sobre análise de solo. Ele vai falar também sobre essa questão do enrugamento. O que está causando isso aí, Cadu? Kleber, são diversos os possíveis problemas que causam o enrugamento nas folhas da soja. Nós temos problemas associados à parte nutricional, por exemplo, fitotoxidez de micronutrientes. Os enrugamentos também podem ser causados por fitotoxidez de herbicidas, que tem sido cada vez mais comuns na nossa região, por conta de deriva ou até mesmo de volatilização de herbicidas. Os mimetizadores de auxina, que após a sua aplicação, eles saem do solo e entram novamente nas correntes de ar, fazendo com que atinja plantas vizinhas que podem não possuir tolerâncias a tais herbicidas. Esses enrugamentos precisam ser investigados, porque assim como citados aqui na entrevista, nós temos muitas causas que a Embrapa já trouxe em circulares técnicas para nós, que foram descartadas. O frio que tivemos nas últimas semanas, principalmente temperaturas abaixo dos 15 graus, podem com certeza trazer esses problemas. E esses enrugamentos, eles podem comprometer a lavoura do produtor, a questão de produtividade? Tem alguma coisa a ser feita ou não? Tudo depende da gravidade do problema. Normalmente, com essas manchas, que nós temos convivido com elas desde 2015 aproximadamente, nós não tivemos perdas significativas de produtividade. Porém, tudo depende do tamanho do problema em que o enrugamento aparece nas áreas do produtor. Por isso, a investigação é extremamente importante. E agora tem o AgroHack, o quadro em que você participa enviando fotos e vídeos para a gente, sempre feitos dessa forma. O pessoal faz assim, fica de comprido na tela. Fazendo assim, fica a tela cheia. Envia para a gente a foto, o vídeo, aquele flagrante que você fez aí no campo. O AgroHack está no ar. E bora para mais um AgroHack! Começamos mostrando a pecuária na propriedade do Ricardo Jorge, de Jussara. Agora, a produção de salame no município de Barracão. O vídeo é enviado pelo amigo Dair Moussa. Manda um abraço para o pessoal aqui de Barracão, Cleber. Olha o salame aí, hein? Olha o peixinho frito! Quem gostou dessa imagem foi o pessoal da família Salvadego. Ali de Tupinambá e Astorga. Tem a foto dos irmãos Braga, o Paulinho e o Tiaguinho, aproveitando um pouquinho em Balneário Camboriú. E olha a imagem do Bavellone Futebol Clube, tradicional time aqui de Maringá com 70 anos de história. E olha a molecada brincando atrás do gol. Por fim, o pôr do sol no Rio Ivaí. E quem gostou dessa imagem foi a Sueli Pozzan e o marido Ney, que trabalha ali na ótica comercial na Avenida Paraná. Eles não perdem um agrobânico. Tá, então esse foi o nosso Agro Rec. Para participar é muito fácil, só mandar uma foto ou um vídeo, de preferência com o celular deitado. O número é o 44998241858. E agora tem a participação, o recadinho do Grupo Campos Verdes, em ritmo de Copa do Mundo. Treino é treino, mas taça é só para quem sabe jogar nos campos. Já mostramos ser vitoriosos. Na indústria também. É hora de lembrar ao mundo o nosso valor. Antes do apito soar, estamos ali. Pesquisando, produzindo as melhores alternativas, preparando o time, pois. Mais que trabalho, essa é a nossa paixão. Atuamos com garra, qualidade, dedicação. Habilidades que só quem tem domínio sabe aplicar em cada passe. Nesta seleção, só os melhores. O nosso objetivo? Promover o desenvolvimento e colher a vitória. Em síntese, o tapete do agro sempre foi verde. Independente do resultado final, uma vez em campo, fazemos o melhor possível para o sucesso. Síntese, certezas de resultados positivos. Vamos conferir os preços do mercado agrícola. Agora tem a mensagem da Campos Verdes Máquinas Agiva, uma empresa tradicional, referência aqui em Maringá, mais uma empresa do Grupo Campos Verdes. Há mais de 20 anos no mercado de implementos e peças agrícolas em geral, a Campos Verdes Máquinas Agiva se destaca pelo ótimo atendimento e seriedade. Sempre comprometida e caminhando ao lado do produtor rural. Hoje, a Campos Verdes Máquinas Agiva representa as principais marcas do mercado, como Plant Center, KF Plantadeiras, Tratores Agrale, ProSolos, Magno Jet, Implemaster, dentre outras. Possuímos lojas em Maringá, Engenheiro Beltrão, Nova Londrina, Santa Fé e agora em Marialva Paraná. Campos Verdes Máquinas Agiva, caminhando sempre ao lado do homem do campo. Falou em peças agrícolas, falou em Campos Verdes Máquinas Agiva. Lá você encontra uma linha completa de peças e acessórios para as principais plantadeiras e tratores, além de uma linha completa de implementos para o campo. A Campos Verdes Máquinas Agiva comercializa ainda tratores novos e usados e diversos equipamentos. Dá uma passadinha lá e fala com o pessoal da Campos Verdes Máquinas Agiva. Vamos falar agora de como está o andamento da safra de soja 2022-2023. E o Amaro de Oliveira conversou com o seu Jair Benalha, ele que é diretor do grupo Campos Verdes. Esse ano, diferentemente de todas as expectativas, porque estamos num evento laninha, que é um distúrbio climático, imaginávamos assim o início de lavoura de soja bem conturbado. Mas como o clima não pertence a nós, graças ao bom Deus a coisa está caminhando de uma maneira muito adequada. Fizemos um bom plantio, com boas quantidades de chuva, até um pouco de excesso em alguns lugares. Plantamos, germinou bem e já encerramos o nosso plantio. E nessa grande área de trabalho da Campos Verdes, nós temos desde soja, mais aqui próximo, é o Riva Inger, o Beltrão, Floresta, o soja já com linhas fechadas, até no início de florada. E em outros lugares, a soja recém germinada. Mas de regra geral, cada um cumprindo ali a característica da região, plantamos numa época muito boa, muito adequada para a soja, independente do que será o milho safrinha, mas para a soja, uma época muito adequada. Como então tivemos assim um bom arranque de soja que nós falamos, boas condições de chuvas, o clima um pouco frio, mas ainda suportável, o agricultor agora tem que ficar extremamente atento tudo aquilo que é pertinente a ele. O controle de ervas da linha, que é extremamente essencial. Cuidado com subdoses, que aí você acaba até prejudicando mais ainda o controle. Em alguns lugares, há necessidade até de fazer catação com mão de obra, abraçal, para poder eliminar algumas ervas de difícil controle. Enfim, o agricultor deve prestar muita atenção naquela planilha, naquele fluxograma dos tratamentos, fitossanitário, para que ele possa efetivamente explorar todo o potencial da lavoura que ele tem implantado. Volto a frisar que não é possível nós aumentarmos produtividade de um material genético, mas é possível nós evitarmos todas as perdas daquele potencial genético, daquela variedade plantada. E isso nós fazemos cuidando de toda a planilha que compete ao produtor. O clima tem o seu comportamento que nós não conseguimos mexer, mas não devemos então vacilar, deixar de fazer nenhuma das atividades que é pertinente ao produtor. Aí sim poderemos, quem sabe Deus, ter uma safra cheia, uma safra robusta, e voltarmos um pouco a nos capitalizar de tudo aquilo que perdemos em algumas frustrações recentes. Uma história interessante aqui no Agrobande, atenção, essa história vem de Iguatemi, que é o distrito aqui de Maringá, Kleber. E olha só, Amaro, essa moradora ficou conhecida por criar um animal, no mínimo, diferente dentro de casa, vamos conhecer. Vocês lembram do Bernardo, um gambazinho cheiroso que ganhou fama após exibirmos uma reportagem aqui na Band? Ele é criado dentro de uma casa que fica no distrito de Iguatemi. Então, não é que o danado agora é papai? O Bernardo é pai sim, mas é pai adotivo. Os filhotinhos foram entregues para a Daiane assim que a mãe deles morreu. E de lá para cá, ela vem cuidando com muito carinho deles, assim como fez com o Bernardo no início. Sim, eu estava mexendo no celular, aí eu entrei no grupo do Face lá, a mulher estava pedindo ajuda, porque a mãezinha foi morta, estava debaixo da lixeira, não sabe se foi um cachorro que matou, o que aconteceu. E a mãezinha já estava bastante, o corpo já é frio, eles estavam mamando ainda, ela tirou, levou para casa dela, deu um leite lá para eles, um morreu, ela não conseguiu salvar, porquanto o corpo da mãe já tinha esfriado. Aí ela trouxe quatro para mim. Os três filhotes recebem tratamento especial, dormem em uma caixa com cobertor, tomam leite na seringa e às vezes até dormem com a Daiane. Eu dou na seringuinha de 1ml, abro a boquinha deles, agora tem hora que eu ponho o leitinho, eles mamam sozinhos, e os que não ficam com o buchinho cheio, eu vou com a seringuinha e dou de novo para eles. Levanto o cara duas horas na noite, aí ele já começa a piar à noite também para dar mamazinha para eles, aí eu levanto, às vezes eles escapam e vêm dormir comigo, aí eu deixo eles em cima do meu pescoço. Ah, e não pensa você que o tratamento VIP acabou não. Eles ainda saem para passear, claro, com todo cuidado, porque aliás, ainda são bebês, né? Quando eu saio, vou no mercado, em qualquer lugar, eu levo eles dentro dessa bolsinha, porque a mãe carrega dentro da bolsinha, aí como eu adotei eles como mãe, aí eu coloco eles na bolsinha, que eles ficam aquecidos, não pode passar frio, aí tem hora que eu esquento arroz dentro da meia, coloco em volta da caixinha que eles ficam, para eles poderem ficar bem aquecidinhos à noite, porque senão eles morrem de frio. Assim como o Bernardo, os três filhotinhos também ganharam nomes. Daiane, você conhece um por um e quais são os nomes? Essa daqui é a Xirra, que é a menininha, esse daqui é o Ângelo, que ele é ceguinho, e esse daqui é o Donatello. E quem que escolheu esses nomes? Eu. Eu mesma, e tinha o Rafael, mas o Rafael, como ele estava muito fraquinho, ele não resistiu, aí ele morreu, o irmãozinho deles. A família de animais na casa da Daiane é grande, e a bicharada vive em harmonia. Convive com o gato, já é acostumado, tenho dois gatos dentro de casa, que já é acostumado com o Bernardo, que ele anda a casa inteira à noite, ele sai, anda, volta para dormir. E esses aqui também, acostumou também, eu tenho o carneiro, eu tenho o gato, cachorro, galinha, e eles convivem tudo junto, numa boa. Tem problema nenhum? Nenhum, sobe em cima da cama, convive com a gente também. A Daiane gosta tanto de animais, principalmente dos gambás, que se alguém encontrar algum por aí, pode chamá-la. E o gambazinho também, eu já vou falar, que eles não transmitem doença para ser humano nenhum. Tem muita gente que mata o bichinho, é só colher, colocar uma raçãozinha, e se alguém encontrar um filhotinho por aí, é só vir entregar para mim, que eu cuido e reabilito isso para soltar na natureza. E assim a gente vai encerrando mais um Agrobande. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Bom final de semana, Amaro. Bom final de semana a todos. Bom, Agrobande, vai ficando por aqui. Eu também quero agradecer a todos pelo carinho, pela audiência. Muito obrigado. Novo encontro no próximo final de semana, sábado e domingo. E nos nossos boletins, mais cedo, às 6h10 da manhã, de segunda a sexta. Grande abraço, Kleber França. Obrigado, Sidmar Nielsen. A todos aquele abraço. Bom final de semana. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto